O Edson Funk Eu nunca imaginei sofrer daquele jeito Foi na vida bandida, entrei não vi saída Vivi uma amargura, oh pai Desnoteado, baleado, quase via morte Tava jurado rastejando, mano eu tive sorte Naquele instante disse adeus me dê mais uma chance Eu nunca mais mexo com drogas nem mexo com gangue Não usarei mais minhas mãos pra praticar o mal Jogado a lista vá morrer, eu já tava tão mal Samu demora, mas alguém me leva pro hospital Samu demora, mas alguém me leva pro hospital Maravilhoso e Deus tremendo me livrou, enfim Eu estou vivo pra cumprir tudo o que prometi Maravilhoso e Deus tremendo me livrou, enfim Eu estou vivo pra cumprir tudo o que prometi Perdoa mãe e pai Com crime eu não voltarei Eu estava no abismo E fui esgatado por Deus Perdoa mãe e pai Com crime eu não voltarei Eu estava no abismo E fui esgatado por Deus Desnoteado, baleado, quase vi a morte Tava jurado rastejando, mano eu tive sorte Naquele instante disse adeus me dê mais uma chance Eu nunca mais mexo com drogas nem mexo com gangue Não usarei mais minhas mãos pra praticar o mal Jogado a lista vá morrer, eu já tava tão mal Samu demora, mas alguém me leva pro hospital Samu demora, mas alguém me leva pro hospital Maravilhoso e Deus tremendo me livrou, enfim Eu estou vivo pra cumprir tudo o que prometi Maravilhoso e Deus tremendo me livrou, enfim Eu estou vivo pra cumprir tudo o que prometi Perdoa mãe e pai Com crime eu não voltarei Eu estava no abismo E fui esgatado por Deus Ai meu Deus do céu Perdoa mãe e pai Com crime eu não voltarei Eu estava no abismo E fui esgatado por Deus Ai meu Deus do céu Perdoa mãe e pai Com crime eu não voltarei Eu estava no abismo E fui esgatado por Deus Ai meu Deus do céu Perdoa mãe e pai Com crime eu não voltarei Eu estava no abismo E fui esgatado por Deus Ai meu Deus do céu Com crime eu não voltarei Com crime eu não voltarei Em toda a vida Tchau, tchau.